Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Passei leite bem na bola e ela me deu fora Tô perdido sem você, quem me amava de verdade Se cansou bateu as asas, já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora, viu o que eu tinha já em casa De tanta saudade dela, chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve E como diz o ditado, quem está do nosso lado Só tem valor, pois que perde De tanta saudade dela, chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos